Chegando pela direita, ainda Mário Sérgio, lançou para Gil Cimar, atenção, Jorginha com o gol, sobre o gol de Gilberto. Edu tentou a falta sem sucesso, segurou agora pela camisa, ainda em vantagem, lá vai o Diogo, falta e bem cartão. Bem cartão para o atleta da portuguesa, tentando segurar Diogo pela camisa. Atenção, Mário Sérgio para o gol! Canto direito, Gilberto foi, mas não deu. Mário Sérgio, bataladíssimo pela torcida do Palmeiras do Focambo. Cobrando falta, 3 minutos e 30. Palmeiras 1, 0 portuguesa. Está bem mola. Olha aí a cabeçada, perdeu Gilberto. Mário Sérgio, fazendo levantamento, Gilberto não pegou. Olha aí a chance, Wagner atrás, Diogo tentou colocar apenas. Já é da defesa, Mirandinha. Edu, Leão. A bola tomou efeito, estava atento o goleiro do Palmeiras, desviando a estanteio. Edu, Toquinho, ainda Toquinho. Bola rasteira, Leão. Foi bem na bola. A via 2 da portuguesa por ali. Wagner dando cobertura. Boa saída de Leão. Vai levando o Jorginho na sol para a luzinha. Boa bola, Mário Sérgio. Ainda Mário Sérgio preparou a conclusão, Gilberto. Seria um gol belíssimo de Mário Sérgio. Boa participação do goleiro Gilberto, desviando a bola. Bom lançamento, Jorginho, a frente dele, Moro Ramos. Atenção, Jorginho, o Sérgio goleiro pode marcar ainda, Jorginho, a conclusão. Tentou o Eduardo. Seria o segundo gol do Palmeiras da boa, a conclusão de Jorginho. Cobreça direto, salvou o Espereira. Olha aí o Miradinha, descendo para a esquerda, preparou a conclusão. Mora, cruza o gol de Leão e sai. Olha a chance, um perdido, segundo gol do Palmeiras. Dezesseis minutos da etapa complementar, colocado o Mendonça. É o momento de perigo, cobrando o Mendonça, desvia o Leão. Vai mais o Sérgio para a cobrança, talvez o último lance da partida. A cabeçada de Luizinho, à direita do gol do Gilberto. O Sérgio perde o fim do jogo, que rendeu 98.355.000 cruzeiros, com 30.718 pagantes.